Questão de número 3, Controladoria Geral do Estado do Maranhão, Auditor FGV 2014. A Constituição Federal estabelece que, em determinadas situações, projetos de lei aprovados pelo Poder Legislativo devam ser ratificados pela vontade popular. Sim, referendo. Eu não posso ter referendo? O referendo não é uma forma de participação direta do cidadão brasileiro na nossa democracia? Então, está certo. Essas normas realizam o princípio fundamental da examinador maldoso. Olha só. Essas normas realizam o princípio fundamental da soberania. Nada a ver. Não tem nada a ver com soberania aqui. Aí vem democracia. Você fala, pô, é democracia. Todo poder emana do povo, que o exerce através de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. E o no diretamente nos termos da Constituição, uma das participações diretas do cidadão ali, é justamente o referendo. Então, é democracia. Só que aí na letra C ele colocou participação, só para te deixar em dúvida. A resposta, gente, é democracia. E sabe como que você mata a questão aqui? Olha o enunciado. Tem que ser um fundamento da República Federativa do Brasil. Fundamento é o artigo 1º. E o princípio democrático presente no artigo 1º, parágrafo único da Constituição, também é considerado fundamento. É algo fundamental para o nosso Estado democrático de direito. O referendo é uma forma de participação direta na democracia. É um instrumento de participação direta na democracia. Ele não é um fundamento em si. O fundamento em si é o fundamento democrático. É o regime democrático. Então, a resposta correta é democracia. Só que, ó, ele foi bem maldoso. Ele colocou participação. Eu tenho certeza que teve gente no dia do concurso que marcou participação. Por quê? Porque o referendo é uma forma de participação do cidadão na nossa democracia. Tranquilo? Dignidade é fundamento? É, mas não tem a ver com o descrito no enunciado. República, forma de governo, também está no artigo 1º. Soberania também está no artigo 1º. Mas percebam que você tinha que marcar de acordo, né? De acordo com o enunciado, obviamente, né? E de acordo com o enunciado, a resposta é a letra B de bola. Tranquilo? Tranquilo, né? Tranquilo? Tranquilo? Obrigado.